Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Novela da Globo, O Bom de Guerra 2, parte 4. Bora ver esse vídeo lá no Voicemaker, naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. Eu peço desculpa por trazer isso daqui meio atrasado, né? Na verdade, duas semanas atrasado, mas enfim. Mas antes de tarde do que nunca, eu estou trazendo pra vocês aí agora. Então só bora assistir aqui naquele mesmo esquema. Eu estou aqui com o meu óculos, mas não se preocupe que eu vou tirar na hora do react, tá bom? Só pra ficar um pouquinho mais na drip. Então é isso. Eu espero que vocês curtam aí o react. Bora assistir aqui comigo, beleza? Com certeza. Mas antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó. E rei, tesa poderosa, Black Shark está lá. Pegue e beije à vontade. Continue aí sentadinho me dando visualizações. Você já sabe o esquema do canal. Vai andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem mais enrolação, sem demora, bora pro que interessa. Direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ó. Alexandre e Nária. Vá. Vamos lá. Ok, um livro. Hora de praticar leitura. Vamos praticar. Que diabos de símbolos são esses? Se chama Letras Kratos. Gaia! Mas isso tá em outro idioma. Tá em inglês essa desgraça? Os jogos de PS2 não eram traduzidos, Gaia. Ai, carai. Tem razão. Oh, tem um sacerdote aí perto que pode ler pra você. Pede gentilmente ajuda dele. Ok, gentilmente. Uhum. Hi, sir. How can I help you? Vem cá. Preciso usar-nos. Gratos. Eu não bati nele. Ainda. Ainda. Aqui, lê pra mim. Por quê? No meu tempo não tinha isso de jogo traduzido, não. A gente aprendia na marra. Já tô sentindo que ia vir uma propaganda de inglês aí. Joga isso! Eu quero é jogar! Se eu quisesse aprender inglês, eu ia estudar na FISC. FISC! Inglês e espanhol é FISC! Ai, ai, ai. O Manutelice, que hoje em dia, nego fica reclamando que o jogo não é dublado e legendado na minha época. Pagar 200 conto no jogo no Brasil e não ter nem legenda em português. É brabo mesmo, é complicado. Tinha que vir dublado, pô. Gosta de pagar jogo inglês? Dá tudo dessa merda pra mim, então! Eu jamais encontro o autoaprendizado. Isso! Eita! Dá uma oradinha pra mim, por favor! Ei! Ixi! The head is on the table. Olha, até que eu sei alguma coisa, Gaia. De língue! É. Elas falavam muito do meu poder com a língua. Para, Kratos! Para! Mas a verdade... Ixi! Oxi! Conta da risposta! Assassino de ar e... Deus da... Pô, é essa maluca! Pô, me lembrou a Aracila do Omega 3. Oh, Kratos! Oh, Omega 3! Guerra! Aqui diz que você não é mais Deus da Guerra. O nome do jogo! Pô, fala pra mim! Deus da Guerra! Quem é que tá na capa? Tá! Você, eu acho... Brot, porra! Mas... Irmão, só segue o baile. Ai, caraca. Só segue o baile. Vamos. Certo, irmão. Fico feliz que queira participar da nossa célula. Bom, você vai querer fazer isso, irmão. As irmãs do destino aceitam. Por ali, cuidado com o degrau. Gentil, ela. Gostei. Você só gostou porque ela tá pelada. Isso quer dizer que ela é segura do próprio corpo. Eu respeito isso. Lacrou. GATOS! Senna! Fique parada aí! Não ouse se mexer! Eu sou uma estátua, Kratos! Por isso mesmo! Estátuas não se mexem! Então cumpra o seu papel direito! Kratos, tá bom, tá bom. Você consegue sim encontrar o Olimpo, Zizel. Agora põe! Agora tu peida na paropa, né? Tá uma bagunça aqui. Tá todo mundo puxando os cabelos. As ações do mês caíram. Tô fazendo uma crise imensa aqui, não tá ligado? Tive até que vender meu Lamborghini. Pode ficar de boa. A Atena tá poderosa, hein? Vai fazer um filho e ir pra mitologia nórdica, sei lá. Já acreditamos em você. Não duvido mais, tá? Quem? Eu? Eu não terminei ainda, Atena! Falou duvido, eu vou até o final! Já dizia Charlie Brown, o Deus, quando está em paz, quer guerra por todo mundo! Eu não lembro dessa frase, não. Seus é Deus da eletricidade, não paga nem a luz. Eu não sei quem é tu, mas eu aprendi uma coisa com o Sr. Kratos. Qualquer coisa que você mexe, tem que matar! Hein? Aí é ruim, hein? Mais pra frente, cara! É que tá muito escuro! Esse cara é chato pra caraca, mano. É! De novo! Pena que tô cheio de índice de Deus! Oh, caramba! Parece até que eu te ensinei a lutar! Vamos lá, cara! Esse cara é meio chatinho, ele, mané! Nada pessoal, soldado! É só que... Ei! Eu sou exagerado, bê! Lucão! Lucão! Mas, que diabo tu tá fazendo aqui? Na verdade, como tu conseguiu chegar aqui primeiro que eu? Eu tive que girar um milhão de manivelas, mover mil estátuas pesadas... Isso é verdade! ...montão de bicho lendário, só pra desbloquear as portas... ...e tu chegar o primeiro como? Eu vim de Uber, senhor! Impossível! Mas, enfim! Era pra tu ficar em Esparta, bicho doido! Caso Zeus atacasse, era pra tu quebrar ele em dois! Esparta, senhor? Zeus cortou a luz da cidade? Ai, ai! Guilherme, Edvardo, senhor Cretos disse que a gente pode matar um deus, caso vier! Ele falou que é só confiar que tudo tá certo! Olha, eu confio, hein? É, é... O que que é que o negócio ali brilhando no céu, hein? Eita porra! Poxa! Sopa no farol! Ok! Senhor Cretos ensinou que tudo é possível! Basta confiar em si mesmo, bicho! Oi! Achei que era formigueiro, isso! Tira um coxinha! Vira, 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 vira! Essa aqui é pro Zeus! Aquele rolamolho do Cassini! Fica jogando raio aí! Por que não bota o raio na puta, esse rapaz? Ih, rapaz, vai se lascar, mano! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Virou, olha lá! Adoro o meu trabalho! Eu dou as regras! Se não obedecer, ela beijo em todo mundo! Ah, que pernas banhadas são essas? E aí eu vim nas irmãs do destino pra mudar tudo! E eu tava quase conseguindo até que... O senhor me matou de graça! Pô, cabra, mas aí tava escuro, né? E tu veio seco pra cima! Tudo bem, Senhor Cretos! O pedido de desculpa já é suficiente pra mim! Ah, também eu não esperava que tu chegasse até aqui! Sim, Senhor Cretos, eu entendo! Não guardarei rancor com um pedido de desculpa sincero seu! Pô, Senhor Cretos, só um pedido de desculpa? Só umzinho! Só um! Oh, meu lambari! O foda é que tudo isso é culpa do Zeus! Sim, Senhor Cretos, eu sei que foi! Mas o pedido de desculpa agora é me deixar em paz! Sim, tá baixo! Tava muito escuro mesmo! Ah, Senhor Cretos! Coitado do cara, mano! Morreu! De bagaço! Droga! Meu orgulho não me permitiu admitir meu erro! A culpa do Ares, da Atena, do Atlas, do Zeus! Zeus! Sabe o que você fez? Chega de amarelar! Vem aqui! Manda o monstro que você quiser! Pode ser gigante! Poderoso e feio! Eu como com farinha qualquer coisa! Ih, rapaz! Ele já mandou e tá bem atrás de mim, né? Porque as orações só dão certo quando pedimos coisas ruins! Esgraça, porra! Seu peito, tipo, maluco! Eu vou tocar, porra! Eu fico p*** com isso! Eu odeio essa mitologia! Da próxima eu vou pra nórdica! Só tem Deus lixo aqui! Zeus! Zeus! Atena! Gaia! Atlas! Ares! Ares! Zeus! Ai, meus ossos! Ai, minhas costas! Oxi! Tá relaxante! Nossa! Até que os tentáculos desse povo faz uma massagem legal! Oi! Oi! Zeus! Foi você que mandou isso, rapaz! Se for, vou até te dar um soco ao menos! Pochete, mano! Olha a minha cidade! Pegando fogo! Que desgraça! Ih, rapaz! Minha mulher! Joana! Querida, eu senti tanto a sua falta! Eu tenho tanta coisa a te dizer! Esse é o momento mais feliz desde a sua morte! Eu... Oi, Kratos! Como é que tá? Puts! Ah, vapapu! Que pariu! Pego! Pensei que tava falando com minha mulher! Que desgraça! Desculpa, Kratos! É que... Ah, não! Agora eu tô puto! Pô, eu venho aqui no Flashback interno com um momento emocionante! Aí tu vem com essa voz de Itaquara rachada! Tá, Kratos! Perdão! Agora é o seguinte! Só temos um jeito de vencer os erros! Isso! Não quero saber mais não! Sai! Desliga o Flashback! Ah! Para, Kratos! E para o quê? Eu achava que tava falando com minha mulher, caralho! Mas, Kratos! A missão! Não quero saber! Já falei! Não quero! Desliga! Desliga! Agora você tá na lista de vingança, Gaia! Gaia! Sobe, esposa! Eita! Foi mal aí, Lula Moluso! Nada pra ti não esse grito! Já tá dando pt, vomitando tudo! Olha, olha, olha! Tome na verruga! Uuuh! Espria a verruga! Lucão! Caralho, Lucão! Quase que não sobrava nada pro inteiro! Ai, caralho! Cara, essa parte é maneira pra caraca, mano! Na moral! Mano, eu já zinei várias vezes esse jogo aí, cara! É muito bom, na moral! Fui mal! Tá só a panelada de bar! Tá foda esses bichos aqui, viu? Se pelo menos eu tivesse ajuda! Guardiões da galáxia, né? Aqui! Vem comigo por cima! Uhuh! Gratos Gamora! E drags! Ataquem por baixo! Que desgraça! Ah, tanto faz! Vambora, galera! Uhuh! Agora, Cleiton! Vou botando pra mamar aqui em cima! Anda, o japonês aí embaixo! Ouça dar ordem pro Deus da guerra! Mas dá bom pro Fih! Não, Robinho! Ah, tá pegando fogo! Tá pegando fogo, bicho! Eu vou vir lá, Cleiton! Reza pro Poseidon aí mandar uma chuva! Eita! O couro da féra é muito grosso pra ser cortado de fora! Preciso cortá-la por dentro dela! Tá loucaço, é? O cara é careca, luta com duas espadas e é corajoso! Eu respeitei esse daí! Vai com uma pata de pau saindo! É agora que eu entro! Ah! Ah! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Hã? Porra, carai, galera! Nunca pensei que trabalhar em grupo seria massa! Vai lá, Cleiton! A gente vai pegar uma grana boa nesse bicho! Alô, rapaziada! Depois a gente junta pra matar uns deuses! O careca é doido! Caraca, maneiro o crossover, cara! Ficou legal! Ah, Cleiton! Eu lhe darei a minha ordem! A ordem da Phoenix! Eu não sei se você entendeu! É possível! Eu acho que eu entendi, mas tudo bem! Eu não sei o que é a ordem do game! Se tem costas, eu posso mudar! Vamos voar porque eu tô sem meu cavalinho! Monstress, eu escolho você! Me maltrizo o quê? Eu não sou Pokémon! Veja lá o que for! Vai me dar uma carona! Sim, mano! Caralho, tô difícil de lado! Caralho, é cada aventura que eu vivo! Ai, a peituda lá! Isso tá parecendo... Tá parecendo... Acho que é tipo aquela fada madrinha... Caraca, mano! Me embolei todo! A fada madrinha lá do Shrek, que ela fica cantando essa melodia assim, tá ligado? Você é um sonho bonito que eu sonhei! Foi você, eu lembro tão bem você, na linda visão... Ô, mulher, teu peito tá do lado de fora! Cobre isso aí que vai desmonetizar tudo! Pô, mané! Autona, mané! Apareceu a preguinha ali, mané! Somente você faz eu te matar Pra você morrer do jeito que eu sonhei Tá a mão da mulher, mané! A mão dela é maior do que a cabeça do Crente! Porra! Crente com esse peito, já falei! É verdade! E para de cantar, bagulho chato da desgraça! Você não vai viajar no tempo Te manipulamos pra te matar Aqui! Você foi enganado Baitado Pestado Olha o anzol aí que você nos deu Sinceramente, eu vou cometer um crime Um dia, um dia Eu matarei a ti E você chorando, chorando Assim! Não vai não, mulher do peitão Que merda é essa, cara? Tá parecendo aquela batalha Do Doutor Estranho de música, porra Obrigado, tudo falsete, senhora Ah, minha filha O tempo de pé de goiaba Que eu subi quando criança Acertou! Acertou nada Ai, acertou! Acertou nada Você é muito chato E eu vou apertar bola em você Vem cá Ih, rapaz Rapaz, não sei abraçar mais Rapaz, peguei! Eita, poxa! Me ajuda Fuma cerveza? Tua irmã Tá aí fumando uma, é? I want my love you Eita, nois Snoop Dogga Vamos dar um score? Quero te mostrar os banquinhos Olha! Olha! Eu dando um pau no Ares Esse dia foi louco Eu tava lá Então, parceiro A gente pode, tipo Simplesmente te matar aqui E tu nunca vai ter vencido o Ares Estou sem palavras Cuidado aí, moça! Pensa, Gratos Pensa A espada que você usou pra matar o Ares Se eu quebrar ela agora Você nunca vai ter matado Colapso temporal É Essa fera aí, bicho É verdade, né? Pois é Mas, essas tuas unhas aí Tá bom de cortar, né? Unha fé do cão É meu estilo Coça as costas deve ser uma beleza O ruim deve ser pra limpar o culo, né? E o aqui é horrível mesmo Tá, agora morre logo Eu fico besta quando vocês mandam esses bichos fracos pra me matar Eu se divirto Toma, 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 toma Caraca, mano Mais bicho? De onde saiu tanto bicho assim, hein? Galera direto da antiga Cracolândia Toma, 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 toma Quebrou uma unha minha Tanto tempo deixando crescer Ah, minha senhora Vou quebrar é tudo agora Eita, poxa Eu meio violento, né? Desculpa Agora eu tô caindo fora Porque se eu me encontrar com o eu do passado É capaz de eu querer matar a mim mesmo Me conhecer do jeito que eu sou, né? Falou E uma espada do nosso tamanho ali, ó Coincidência da bexiga Né? Tassou Ai, ai E a mulher foi ali em cima Dá licença, tribucu Tenho que pegar pelo menos meu kit de manicure Meu esmalte Eu me livre de me olhar no espelho e ver uma missa maucraia dessa Olha quem voltou Mas é a patadinha pra tratar o 612, viu? Para, meu kit de manicure Pega pra mim, por favor Não tá vendo que eu tô lutando É verdade E tu sai daí, reflexo de bicho ruim Que isso? Agora grato Você vai ser pescado Vou não Eita Vai, mana Peguei ele Falou mal das minhas unhas E agora, olha só Uma mulher que se cuida tem suas vantagens Ai, ai Oh, meu Deus Estou tão preso Se alguém me atacar agora Será meu fim Vai, irmã Ele tá preso Viu o que ele disse Tem razão Rápido Me ataque com toda a sua força Se quiser me matar É o meu fim Lá vai eu Com toda a força Que isso, irmã Desculpa Burra pra caraca, mano E a novela Acabou Tem o seu capítulo final Mais um clássico da Globo E um bagulho pra salvar o jogo Ai, caraca, mano Muito zoado, mano Tá, gente Esse daí foi o Voicemakers trazendo pra nós Mais uma vez God of War Uma paródia Desde maravilhosa Como sempre Cara, muito bom Essa dublagem É como eu queria participar De uma dubladenzinha lá Uma redublagem Essa é tão da hora É verdade Bom, gente Espero que vocês tenham curtido O meu react O link desse vídeo Estará na descrição Ainda tem um outro vídeo Que eu sei que já saiu Recentemente Então estarei reagindo também Já hoje mesmo Vocês vão ver Esse daqui agora Meio dia Já estão vendo Melhor dizendo E às quatro da tarde Vai ter outro também No Voicemakers Então eu espero que vocês tenham curtido Não se esqueça Como eu sempre falo Dá uma passada primeiro No canal que eu reajo Tá bom Vê o vídeo lá E depois você vem aqui Vê com o Negão Pra ver se a minha reação Ou minha opinião Bate com a sua Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu